Essa zona do The Pudge aqui é muito legal, olha esses fogos aqui, tocando ali, toca fogo aqui, e o pessoal tocando terror aqui no meio. Olha ali, que legal, ele ali é esse tocando terror. Gente, isso é muito legal, olha ali, vai dar um susto ali na guria. Muito show. É muito show. E aí E aí E aí E aí É muito show. A CIDADE NO BRASIL